Depois da Olimpia este ano, nós vamos instituir limites e limites para os nossos profissionais de física de menino. Não os amateurs, só os profissionais. Isso vai ser feito para o primeiro show depois da Olimpia este ano. Hoje, principalmente com os novos padrões estabelecidos de peso, limite de peso, hoje a minha pedra no sapato é justamente bater esse peso. Como essa é uma categoria completamente aleatória mesmo, ninguém sabe o que vai acontecer. É muito difícil, qualquer detalhe pode colocar você em quinto, décimo primeiro. 2022 fiquei em quinto, 2023 fiquei em décimo primeiro. Eu me identifiquei muito com a categoria a partir do momento que eu subi pela primeira vez. Então eu acho que eu vou conseguir alcançar o meu máximo objetivo dentro dessa categoria. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que eu tenho um potencial para, inclusive, vencer o seu Olimpia. Eu acredito muito nisso. Então não aconteceu como esperado, porém não foi nada muito fora em condicionamento. Eu entreguei um bom condicionamento. Eu entreguei um conjunto geral bom. Porém, eu saí da proposta que a categoria pede hoje, que é um físico mais slim, um pouco menor, com a estética um pouco mais acentuada. Então assim, pós-Olimpia a gente buscou essas melhorias, eu juntamente com o meu treinador, o Kutz, e conseguimos entregar. Tivemos o feedback nas duas últimas competições de que o físico está dentro do padrão agora. São alguns mínimos detalhes que a gente precisa melhorar nesse próximo Olimpia 2024. A minha intenção, claro, é voltar para o Top 5. Claro que todo atleta se prepara para ganhar, para vencer. Então, comigo não é diferente. E eu acredito muito que eu vou estar no Top 5 novamente. Nessa época aí, que estava rolando o Mr. Olimpia, só o dos atletas Opens, quando é que começou a entrar outras categorias? Eu acho que a Men's Physique é uma das mais antigas da... Dessa nova geração, a categoria mais recente é a Men's Physique, a primeira Olimpia da Men's Physique foi em 2013. E aí você teve um grande avanço nessa categoria, ela mudou muito até os dias de hoje. E na época, até a própria descrição da categoria no site da Pro League era um shape tipo praia, com cortes leves, uma coisa assim mais agradável aos olhos. Tinha atleta que subia até com chinelo, não era? Teve, teve nessa época, teve. Não tinha um padrão de bermuda certo, não tinha um padrão de poses, ninguém sabia o que era pra fazer. Então, é bem interessante a gente assistir esses primeiros campeonatos e como é que evoluiu a partir daquela época. Nós atletas não podemos fazer o que a gente gostaria de fazer, o que a gente quer fazer. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. Dentro daquilo que é a proposta da categoria, a gente tem que fazer o necessário. Por exemplo, se fosse por mim, eu faria diferente. Se fosse pelo meu gosto, pelo que eu realmente gosto como atleta. Mas, se a gente tá falando de vencer uma competição, quando a gente tá sendo julgado por árbitros ali, que tem um padrão em mente, colocou aquele padrão pra que seja respeitado, a gente tem que fazer aquilo que eles pedem. Então, acho que o maior aprendizado foi exatamente isso. Até um tempo atrás, eu tinha em mente que eu queria ser maior, queria ser grande. E hoje, eu já tenho uma visão diferente. Hoje, eu tenho que moldar o meu físico, lapidar o meu físico, pra entregar aquilo que os árbitros estão pedindo. Eu recebi um feedback no último Olimpia de que nós não queremos atletas na mens física que pareçam com clássicos físicos. Então, a partir daquele feedback, eu entendi que tudo aquilo que eu tava fazendo, de trabalho, digamos assim, dentro da academia, com relação a protocolo de dieta, eu teria que mudar. E eu executei isso na pós-Olimpia. E foi justamente uma das coisas que me trouxe de volta pro jogo. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu sempre treinei sozinho. Eu nunca tive alguém que me direcionasse. Foi sempre, desde que eu iniciei, eu tive um treinador, uma pessoa que me auxiliou nos treinos, há muito tempo atrás, em 2016. De lá pra cá, eu sempre treinei sozinho. Foi tudo com base no que eu acreditava, que eu achava que precisava melhorar. Então, eu acho que quando você tem alguém com uma visão de fora e que entende, né? Eu acho que você consegue evoluir mais, porque ele consegue enxergar melhor do que você aquilo que você precisa melhorar. Então, eu acho que eu senti a necessidade, principalmente depois do último feedback que eu recebi, que foi melhorar minhas dorsais. Quando você treina dorsal, principalmente sozinho, você não tem aquela visão, porque é atrás, né? Então, é muito difícil de você conseguir conectar a musculatura treinando sozinho. Então, eu acho que o trabalho com cruz está sendo um diferencial nessa preparação. Eu acho que isso que vai fazer com que eu avance mais posições nesse próximo olhinho. Meu objetivo sempre vai ser o primeiro lugar. Porém, nós sabemos que é muito difícil. Qualquer detalhe pode colocar você em quinto, décimo primeiro. 2022 fiquei em quinto, 2023 fiquei em décimo primeiro. Um outro exemplo claríssimo disso é que o atual campeão, Ryan Terry, ele ficou em sétimo em 2022. Eu, inclusive, fiquei na frente dele e em 2023 ele foi campeão. Como essa é uma categoria completamente aleatória mesmo, ninguém sabe o que vai acontecer. Vitor Chaves, Diogo Montenegro, não vou botar o Bilal atrás de ninguém porque eu acho uma baita sacanagem. Eu acho que o Ryan pode ficar com a terceira colocação. Então, quando a gente fala que a gente trabalha para ser campeão, eu acredito muito que a gente não está sonhando muito alto, né? Claro que é um sonho alto você ser campeão, mas não é algo inalcançável. Porque se a gente pegar o histórico, a gente vai ver que existem atletas que não foram tão bem em determinada competição, na outra ele conseguiu vencer. Então, assim, eu também tenho esse histórico. Em 2022, 2021, eu fiquei em décimo primeiro no Muscle Contest Brasil, em dezembro, e em junho eu venci essa mesma competição. Então, é um salto muito grande de um ano para o outro, menos de um ano, né? Existem outros atletas que, inclusive, eu reconheço que estão na minha frente. Querendo ou não, eles ficaram na minha frente no Olímpico. Eu tenho que correr atrás desses caras, fazer um trabalho que no palco os árbitros olhem e falem e falem, não, esse cara aqui merece ser o campeão. Então, assim, eu acredito que buscando isso, tendo isso em mente, eu vou conseguir avançar posições. Edivan em quarto, subindo uma posição em frente à estreia dele, né? Há dois anos atrás, quando ele ficou na quinta. Então, o meu objetivo principal é ser campeão. Eu vejo que não é algo impossível. É algo muito difícil, claro, mas se a gente tiver em mente, a gente fizer o trabalho, eu tenho certeza absoluta que a gente consegue alcançar. Porém, se eu voltar para o top 5, eu acho que eu já vou ter feito um trabalho bem feito. Você gosta de fazer o treino, né? Gosto. 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 Eu acho que é por isso que eu me mantenho na Men's Physique, porque é mais difícil. Depois da Olimpia este ano, nós vamos instituir limites e limites para os nossos men's physique pros. Não os amateurs, só os pros. Isso vai ter um efeito no primeiro show depois da Olimpia este ano. Hoje, principalmente com os novos padrões estabelecidos de peso, limite de peso, hoje a minha pedra no sapato é justamente bater esse peso. Eu preciso bater 94.8. Só que hoje eu estou com 100. Assim, para o tempo que falta, não é uma diferença muito grande. São três meses, são 12 semanas, basicamente, e dá para a gente tirar isso tranquilamente. Porém, eu tenho uma característica que me impede de perder peso fácil. Então, eu sempre sofro um pouco mais para conseguir realmente bater esse peso. Nas duas últimas competições, foi difícil para bater o peso. Mas, inclusive, eu estava conversando com o meu treinador ontem, né? E ele falou... Ele do nada falou comigo, né? Ele falou assim, olha o que a gente conseguiu fazer. Dentro de uma dificuldade tão grande que foi conseguir bater o peso e das coisas que aconteceram pré-New York Pro, você conseguiu ainda um top 3. Então, foi um resultado, dentro daquilo que a gente encontrou de dificuldade no meio do caminho, foi um resultado bom. Claro que eu sempre quero ser campeão, mas são duas competições só dentro desse limite de peso. E quem me acompanha sabe que eu sempre subi acima de 100kg no palco. Então, é 102, 101, 100kg no palco, né? Seco, condicionado. Então, para você baixar de 102, muito bem condicionado, para 94, são quase 10kg. Então, é uma dificuldade muito maior. Nós estamos fazendo esse trabalho já de... Desde que a gente desceu do New York Pro, ele já falou, olha, vamos fazer aqui essa dieta, fazer essa dieta reversa, para que você não ganhe muito peso. E, consequentemente, a gente não sofra tanto no final como foi agora. Nós queremos garantir que nossos atletas de física não se tornem muito grandes. Você já pensou em speed categoria? Não. Não tenho vontade. Por que? Eu já subi na bodybuilding, né? Subi na bodybuilding em junho. Inclusive, eu fui campeão na ocasião. Eu sei que as pessoas que me veem de fora, elas sempre têm essa mentalidade. Pô, ele tem dificuldade para baixar o peso. É grande para a categoria. Muita gente fala isso. Mas, eu não consigo me ver maior do que isso. Precisando forçar mais do que isso. E eu gosto da categoria, assim, desde que eu vi a primeira vez. Primeiro Olympia. Acompanho os competidores desde o início. E eu gosto muito, assim. Quando eu passei a me preparar apenas para a men's physique, eu senti que essa é a categoria que eu devo permanecer e buscar realmente o topo. Eu me identifiquei muito com a categoria a partir do momento que eu subi pela primeira vez. Então, eu acho que eu vou conseguir alcançar o meu máximo objetivo dentro dessa categoria. Eu tenho certeza disso. O que me atrai muito no fisiculturismo é a disciplina. Mesmo que você tenha todo o suporte, toda a estrutura, o esporte acaba sendo individual no sentido de só você vai fazer. É você quem está ali 24 horas administrando o seu dia para fazer todas as suas refeições, para fazer o seu cardio. Ninguém vai pegar na sua mão para fazer o cardio. Ninguém vai pegar na sua mão para vir fazer o treino e inclusive a dieta. Então, eu acho que a disciplina que você tem que ter para ir bem nesse esporte é o que me atrai e que me atraiu desde o início. Eu falava, é muito difícil ser um atleta. Só que, a partir do momento que eu competi a primeira vez, que eu desci do palco, eu falei, eu quero isso para a minha vida. Justamente pelo que eu passei para conseguir chegar, subir no palco e, consequentemente, vencer. A única coisa que talvez eu não imaginava era que seria tão rápido. Desde que eu comecei a me preparar para competir, um ano e quatro meses depois eu virei pro. E foi numa época bem difícil. Então, assim, foi a primeira competição da Música Contest aqui no Brasil. Eram pouquíssimos atletas que eram pró ainda. Muitos atletas já tinham um destaque muito grande. Eu nem era conhecido, ninguém me conhecia. Eu me vejo campeão da Olimpia. Agora, quando vai ser, não sei. A mesma forma eu pensava antes. Eu me via no Olimpia. Eu me via competindo no Olimpia. Desde que eu comecei a me preparar, eu já imaginava no palco competindo. A única coisa que eu não imaginava era que seria tão rápido. Isso eu não imaginava. Eu continuei, independente da dificuldade que foi passada, independente daquilo que tinha de empecilho naquele momento. Mas eu acho que o que eu falaria seria, continua se dedicando que você vai ter um futuro grande pela frente. Eu acho que... Eu acho que é isso que eu falaria. Continua porque você tem um lugar reservado ali entre os melhores. muito confiante, mas não com aquela soberba né, de tipo... que já está feito. Negativo. Ainda nem comecei.